Hoje a gente vai mostrar esse hotel incrível. Além de ter todo esse ambiente tradicional, você vai encontrar até cachoeiras dentro do hotel. Dá pra ver, tá? Nossa, meu pai adora esses negócios aqui. Logo que você entra no hotel, você vai passar por essas pinturas tradicionais japonesas, chamada Ukiyo-e. Elas só vêm preparadas. Agora a gente vai mostrar o banheiro do hotel. Presta atenção, gente, é o banheiro do hotel. Eu vou filmar o banheiro, gente. Nossa! Uau! Uau, uau, uau. Nossa, isso é um banheiro. Vamos ver por dentro do banheiro. Olha o detalhe da porta. Aí essa senhorinha viu a gente se trocando e achou que a gente tinha feito errado. Então ela parou pra ajudar a gente. Muito fofo é ela, né? Uma das atividades aqui no hotel é você vestir kimono ou yukata e tirar várias fotos lindas aqui no hotel. Tira a máscara, né? Ah! E lugar pra tirar foto legal aqui no hotel não falta. E andando pelo hall do hotel você vai ver várias coisas, vários detalhes muito interessantes. E aí E aí E aí E aí e dentro desse hotel tem vários restaurantes e aberto a qualquer pessoa você não precisa necessariamente hospedar nesse hotel a mais gulosa chega primeiro e agora a gente vai dar uma volta pelo restaurante Kanadi para você dar uma olhada e sentir como é o ambiente por aqui né é muito bom aqui você vai gostar você vai falar a galera e aí Tchau, tchau. Esse lugar também é bastante usado para casamento. E esse é o elevador da TEL. E agora sim a gente vai mostrar a principal cachoeira aqui do hotel. Olha só. E esse caminho vai mostrar a cachoeira vista por trás. O nome do hotel é Gajoen. O hotel fica perto da estação Meguro, em Tóquio. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Escreva nos comentários. E se inscrevam no canal. E se inscreva no canal.